Mudando um pouquinho de assunto, Criciúma lança hoje o programa Saúde em Cores, o ponto mais alto da cidade, o Mirante, também vai ser palco de campanhas de conscientização. Não é isso, Juno César? Vai trazer detalhes pra gente do que vem por aí. Exatamente, Lucas. Estou bem aqui no Mirante. O Léo até pode mostrar. O Léo, mostra que atrás de você nós temos a parte mais alta aqui no Mirante, né, onde tem o elevador e tem o Mirante, onde você sobe pra observar todo o município de Criciúma. E eu tô aqui numa rampa, que ela até é interessante pra mostrar pra você, amigo, que tá acompanhando o nosso SESC no ar. Eu já deixo a pergunta, depois você responde. Teriam coragem? Marta, Lucas, aqui ó, tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem pra caminhar aqui nessa passarela. E ao fundo, município de Criciúma. Esse ponto turístico, ele vai ser utilizado pra divulgar as ações, né, dos meses, sabe? O pessoal vai falar outubro rosa, ah, tem o fevereiro laranja. Como é que vai funcionar essa situação? O secretário de Saúde comenta conosco. Muito bom dia a você, secretário. E a ideia de fazer esse projeto, colocar em prática aqui em Criciúma? Muito bom dia. Bom dia. Uma ideia que o nosso prefeito salvaru em estar aqui, né, e pensou de que maneira que podemos mostrar a cidade de Criciúma através de cores, né, aquilo em que se fala muito no outubro rosa, no novembro azul, em fazer todos os meses a sensibilização através de cores. Esse mês já estamos com o roxo, né, hoje então nós vamos lançar aqui esse programa, saúde em cores, o roxo que representa ranceníase e também tuberculose, né? Duas doenças em que nós precisamos ainda chamar a atenção das pessoas que elas são ainda possíveis de prevenção. Como prevenir, como evitar, como diminuir a transmissão. Então, através das cores que nós vamos lançar aqui hoje, nesse mirante e também nos nossos prédios públicos e naqueles privados em que vamos tentar sensibilizar também, para falar sobre, a cada mês, falar sobre uma determinada doença. Quer dizer, cada vez mais é preciso, de fato, você colocar a Secretaria de Saúde criando ações, como, por exemplo, em pontos turísticos, né, para que as pessoas falem mais do assunto, para que as pessoas se alertem sobre a situação, né, Secretaria da Saúde, né, não é a Secretaria da Doença. Fazer aquilo que já é de premissa, prevenção, promoção e tratamento. Então, prevenir e promover a saúde, isso que a gente está tentando fazer, essa reversão de valores, não fazer com que as pessoas somente procurem para tratamento, né, fazer a prevenção. No mês de fevereiro, por exemplo, nós vamos entrar na sensibilização por cor das doenças respiratórias. Como é que se evita uma doença respiratória? Através das vacinas, através de uma série de ações de prevenção, inclusive, de máscaras em determinados locais de trabalho. Tudo isso, nós queremos rememorar, falar sobre o assunto, através desse mirante, que leva a imagem para a cidade toda, a cidade toda enxerga esse local e fazer, então, que através de cores, né, através dessa maneira de sensibilizar as pessoas. Prevenir, sempre é melhor a gente prevenir e por isso que ações como essa são fundamentais. Vou deixar com vocês a imagem do município de Cristil, meu tempo está nebuloso, mas vale, vale muito a imagem daqui de cima do mirante. Lucas, Marta, com vocês por aí. Obrigado, Júnior César. Pede para o Léo, nosso, esse negra, agradece a velha imagem que ele está fazendo, para ele mostrar de novo, gente, esse chão de vidro aí, viu? Essas cores, a diferenciação das cores aí, obrigado, Léo. Instiga a curiosidade das pessoas, né? As pessoas vão atrás para saber por que determinada cor está naquele mês e isso, claro, leva a pessoa a se informar sobre prevenção. Agora, Marta Gomes, eu teria coragem de andar em cima, mas com frio na barriga. E você? Respondendo a pergunta do Júnior. Eu pisaria nesse chão de vidro, Lucas, segurando a sua mão. Olha só, mas que honra. Eu dentro e você fora, tá bom assim? Se eu caísse, eu ia levar junto. Não, não, aí você vai estar bem seguro, segurando naquele corrimão ali. Júnior César, obrigado pelas atualizações. Agradeço também ao secretário por estar com a gente e nos presentear com essa entrevista, adiantando toda essa movimentação. Obrigado, Léo, pelas atualizações ao vivo aqui.